Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, bumbum, bumbum Na lupa é só, 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 só Tem barata, qui, 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 qui O meu palha é dó, 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 dó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa, pico, lé, 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 lé Se a vaca assim não faz xixi Nosso avopó, nosso circo é o maior Lá, 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 ei Lá, 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 ei Lá, 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 nosso circo é o maior